Música É cada vez mais comum o caso de desaparecimento de crianças e adolescentes no Acre. O caso mais emblemático é o do jovem Fabrício, de 16 anos, cujo paradeiro continua sendo um mistério. Os familiares, por sua vez, apesar do desespero diário, ainda mantém a esperança do reencontro. No dia 15 de setembro do ano passado, a adolescente Janaína, de 13 anos, saiu de casa onde morava com a família adotiva no bairro Nova Estação e nunca mais foi vista. Por volta das 21 horas, ela deixou a residência para andar de skate com as amigas e desapareceu. A irmã, Micilene, conta que Janaína era bem tratada e não tinha motivos para assumir. A família mantém contato permanente com a polícia em busca de informações e que várias pessoas dizem tê-la visto. Mas até hoje, nada foi confirmado. Segundo ela, a mãe já perdeu a esperança de encontrá-la com vida, mas quer notícias. E a sua mãe, como é que está? Minha mãe está horrível, né? Ela passou uns três meses aí atrás super doente, doente mesmo. Ficou ruim do estômago, teve indo para a fundação e tudo. E ela está desesperada, quer saber pelo menos onde ela está, se ela pudesse ligar, alguma coisa assim, porque ela está desesperada. Você tem esperanças? Eu tenho, bastante. Minha mãe pensa que ela está morta, né? Mas a gente, assim, a última esperança é de Deus, né? Segundo a do homem. E assim, a gente está procurando. Eu tenho esperança de ela estar viva, porque se ela estivesse morta, algo já tinha aparecido. Diariamente, o Nucria recebe denúncias de pessoas, mas a maioria dos casos é de rebeldia ou abandono. E que os pais devem tomar providências e buscar ajuda psicossocial antes de registrar o suposto desaparecimento. O caso mais emblemático é o de Fabrício Augusto, desaparecido há quase dois anos, cujas investigações foram feitas pelo grupo anti-assalto, mas até hoje, sem uma solução definitiva. Respondendo há dois meses pelo núcleo de atendimento à criança e ao adolescente vítima, a delegada Helenice Carvalho não quis gravar entrevista, mas confirmou que a maioria das denúncias daqui chegadas não caracteriza desaparecimento. E o caso Janaína continua sendo investigado, mas por tudo que foi apurado até agora, a adolescente não deseja voltar para casa.